Eu li aqui, meu amor, que ela namorou o nosso querido Rodrigo Santoro durante dois anos. Como é que você sentia ciúmes? Você devia ficar louca, porque ele ia... Isso foi no histórico de coração que vocês fizeram a mesma novela que você fez, né? Não, na verdade, assim, a gente se conheceu em Pátria Minha, que foi a primeira novela dos dois. E a gente fazia par romântico na época. Não começou como par romântico, mas era do núcleo da Cláudia Abreu, da escola, ali no Parque Lage, e aí fazíamos amigos dela, e acabou que o personagem acabou se relacionando. E a gente sempre faz essa pergunta, se corre o risco dos casais se gostarem? Realmente, existe muita verdade, né? Tem gente que casa, tem gente que namora, então você se envolveu na magia do... Na magia, mas eu não acredito muito nisso, não, porque assim, foi a única vez que eu me envolvi com um ator de... Com um personagem. Que estivesse contracenando comigo.